Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo do Forza Horizon 3 no Multiplayer, né pessoal? Corridinha agora na classe S2, tá pessoal? E, bom, enfim, vamos ver se essa corrida vai ser boa. Eu já comecei deixando o carro desligar ali, né? Mas, bom, enfim, fazer o que, ó? Já tô tentando passar um aqui já, hein? Ó, lá. Ih, tem uma P1 aqui na frente. Vambora. Ih, rapaz, olha a confusão ali, hein? Caraca, é muito difícil isso aqui, hein? Ih, ó, a P1 já foi, hein? Ih, bati ali sem querer. Vambora. Só concentração aqui já... Eita, freia não. Precisa frear tudo isso não, amigo. Olha a confusão ali, ó. Tem que ir tranquilo aqui. A classe S2... Ih, rapaz, vou a Ferrari aqui, ó. É... A classe S2, né? Opa, tchau. Ó, já tô em primeiro, hein? Tranquilo. É, a classe S2, pessoal, um pouco complicada de jogar no Multiplayer. É, por serem veículos mais rápidos, né? É... O que que acontece? O pessoal fica batendo muito, né? Principalmente esse circuito aqui que eu tô correndo. É... Se tiver todo mundo junto com o mesmo veículo, mesma potência, fica complicado, né? A galera fica batendo demais. E aí você perde colocação na corrida. Você perde... Aquela tática que você tava tentando desenvolver na corrida pra ganhar, né? Aí o que acontece? O pessoal pega, bate, você acaba perdendo o controle, dependendo da batida. E aí fica complicado você jogar. Desculpem até por não estar trazendo esses vídeos, por exemplo, na classe S2. Eu vou ver se eu consigo trazer mais vídeos na classe S2, tá? Mas é porque é complicado, né? É... Trazer uma corrida boa pra vocês. Geralmente alguém pega, me joga pra fora da corrida, me joga pra fora do ponto, né? Esse ponto de controle aí. O que acontece? Perco, né? O cara escorregou demais. Aí é... Não vai dar tempo. Ainda tentei desviar da parede, mas não deu. É... Mudar pra cá. Não atrapalhar ninguém. E aí... Fica complicado, né? Correr na classe S2 por causa disso. Calma. Aí, ó. Passou tranquilo, hein? Será que vai dar pra passar? Tá bom. Vamos ver. Vamos manter essa disputa aqui, hein? Ó, tá indo. Começou a derrapar na curva. Me aproximei. Opa. Toca sem querer. Eita. Tá difícil, hein? Mas vambora. Vambora. Ih, é o outro passando com tudo ali. Ih, amigo, freio. Se fosse você eu frear, vai... Oxê. Mas que é isso? Tá de transporte? É, era. Vambora. Vamos ver se a gente consegue passar pelo menos aquele ali. Se não conseguir, tá bom, né? Fazer o quê? Vambora. Tranquilo. Ih, perdeu o controle, hein? Perdeu o controle. Perdeu o controle, já era, amigo. Tchau. Bom, essa corrida até que foi tranquila, né, pessoal? Tá aí. Mais um vídeo na classe S2. Vamos ver se eu consigo trazer mais vídeos aí em breve. Muito obrigado pela visualização. E até meu próximo vídeo. Tchau. Tchau.